Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. Odeio falar isso toda hora. Esse vídeo aqui é uma OCP, é uma oficina de decoração de personagens. E o tema central desse debate, que eu vou discutir aqui hoje, ou nesse vídeo, é o eco que oferece os contornos. O eco oferece os contornos. O que eu quero dizer com isso? Pensa num sonar, uma fonte de propagação, tipo uma fonte, um núcleo, um ponto de fuga. Esse ponto de fuga, ele exerce uma espécie de energia, onda, uma espécie de, enfim, algum tipo de explosão. Não necessariamente forte, mas é uma reação que gera, como consequência, uma ondulação. Essa ondulação, ela se expande e ela bate nas coisas ao redor, porque ela se comunica com as coisas ao redor. Conforme ela se expande mais e mais, e se você tiver, para além dessa explosão, ou seja, desse pequeno mecanismo inicial, que propõe essa energia de propagação, um órgão receptor, paralelo a essa, tem um órgão de emissão e um órgão de recepção. O órgão receptor, ele vai fazer com que essa recepção seja interpretada, seja formalizada, seja realizada, dando assim a, enfim, as estruturas sobre as quais a onda se chocou, como se fosse um sonar, como se fosse uma ecolocalização mesmo. O eco oferece os contornos no sentido seguinte, quando você tem uma célula e ela quer fazer alguma coisa, ela se move. Esse se mover é uma espécie de ecolocalização no seguinte sentido. Porque a partir do momento que ela consegue ter um patamar de solidez, um patamar que a sustenta, que dê sustentabilidade para as suas ações, ela começa a se orientar no meio. Se for uma bactéria ou um ser unicelular. Se for um ser pluricelular, ele está se orientando no meio com uma maior eficiência de expansão de energia e de maior eficiência de recepção da energia. A recepção, ela vai ser interpretada e através da interpretação você vai guiar as suas ações posteriores motoras que vão definir o que você vai fazer, as suas escolhas possíveis. Essa ecolocalização pensada em seres vivos complexos, ela se transfere como se fosse o morcego que joga pelo ouvido, pela audição, pelo sonar, ou as baleias também pelo sonar, pelas ondulações que elas mandam essa energia, com um órgão específico no caso, já tem um órgão especializado para fazer essa propagação energética, esse eco, e receber de volta através disso interpretando o ambiente ao redor. Ecolocalização é a mesma coisa que a visão, a audição e o tato. É o mesmo mecanismo, é a mesma funcionalidade. Se você tem o mecanismo de recepção de luz, você tem a expansão da energia, que é a expansão no órgão mesmo. Esse órgão, ele é um órgão que expande-se essa função constantemente, como se fosse de fato um órgão específico de ecolocalização de uma baleia ou de um morcego, que eu não sei se é a mesma coisa, mas a pegada é, a visão, a audição e os sentidos sensoriais, eles literalmente são órgãos de ecolocalização. Eles te orientam através de serem receptores e a propagação é nada mais do que a sua própria existência, a sua própria movimentação específica como indivíduo. E esses órgãos, eles nada mais do que eles otimizam essa propagação e esse controle diretivo, digamos, controle de referências, controle de direções, controle de... como é que é a palavra? Quando você se sente orientado, orientação. Eles te orientam de acordo com a forma específica que você tem. A forma específica, ela ganha esses mecanismos também específicos dentro de tecidos específicos, ou organelas específicas que são organelas receptoras e emissoras. Quando você propaga a voz, você também recebe ela auditivamente. Então tem um eco. Você propaga e volta, propaga e volta. Quando você propaga a visão, que é a propagação do próprio sentido visual, tem um eco. O eco é você enxergar. É a mesma coisa que um morcego se eco localizando, só que ele enxerga de outro modo. A visão dele é um outro tipo de mecanismo. A baleia é a mesma coisa. Ela enxerga de um outro modo, embora ela também tenha olhos. Eu acho que tem olhos. Então ela tem um sentido a mais, digamos. Ou uma variação desse sentido específico de enxergar. Do tato, a mesma coisa. O vento, o calor, é uma espécie de propagação energética em microondulações nervosas, que são, elas literalmente identificam o ambiente através dessa interação de via de mão dupla, que é propagar e receber, propagar e receber. Só que, logicamente, não é entendido como a gente entende o eco que oferece os contornos. Ou seja, tudo aquilo que está propondo energia e propagando dentro do indivíduo, está recebendo de volta o contorno. O contorno é definido, que é o limite do indivíduo, de acordo com os receptores. Os receptores são os órgãos receptores, que é a pele, que é o sistema nervoso, que é o olho, o ouvido, a degustação, a audição, a visão, a degustação, o paladar e o olfato. Isso tem a ver também com a filosofia viva que eu trabalhei no pensamento sensorial. E esse vídeo também é tabelado com aquele. Mas, de um modo de outro, a ecolocalização, ela oferece a identidade. Se você tiver uma expansão dos seus sentidos, do seu eco, da sua capacidade de propagar informação, ou de propagar impulsos, no caso, receber impulsos de retorno, ou seja, a própria vida também dá impulso de retorno. Por exemplo, o Sol, claramente, dá o impulso da energia dele. A energia do Sol, ela é transmitida para todos os outros seres que também têm energia. E ecolocalização nada mais é do que um encontro de energias. Se você jogar o eco e não tiver absolutamente nada onde ele bata, você não tem identidade. Você não tem fronteira. Porque ele não volta. Se você estiver no vazio, no vácuo, pensa num ser humano no vácuo, se ele sobrevivesse no vácuo. Se você nascer no vácuo. Como você vai ter conceito? Como você vai ter linguagem? Como você vai ter vida? Como você vai ter consciência? Como você vai ter qualquer coisa se não voltar nada? Então, é esse esquema de as coisas que são vivas, elas manifestam energia e elas propagam esse impulso. A diferença dos seres vivos é que eles têm receptores. E eles têm movimento mais livre. Que é coordenado pelos receptores sensoriais também. Então, eles têm uma grande dinâmica de movimentação. É mais ou menos essa variação. É simples assim. Se você pegar um ser humano e jogar ele no nada, eu não sei se existe nada, mas se você jogar ele no nada, ele não vai ter eco mais. Ele não vai enxergar, ele não vai ouvir. Ele não vai sentir. Bom, se não tiver calor nem frio, né? Porque o próprio calor e o frio é a energia. Bem, o frio é a ausência de energia. Então, se tiver a ausência de calor, ou seja, a ausência de energia, quanto menor a energia, mais frio é. Eu diria. Então, a eco-localização, ela seria literalmente o frio absoluto. Você sentiria o total desespero de não sentir nada mais do que o frio absoluto. Porque eu não sei o que é um frio absoluto. Provavelmente, esta área é morta, né? Mas não voltaria, sabe? A energia que você tem, ela se dissiparia. Toda a energia que você possui, se dissiparia para o frio absoluto. Por causa da maldita da entropia. Eu acho. Mas, enfim. Toda a eco-localização, que é a eco-localização sensorial, é um eco que define os contornos humanos, define os contornos e as fronteiras do indivíduo. Então, se você tem sensorialidade, e se a sensorialidade é um tecido específico, você acaba virando um indivíduo. Assim como os outros seres vivos também se tornam indivíduos e tem eco-localização específica para cada espécie. A planta tem a sua eco-localização, que é os seus sentidos. As bactérias unicelulares. Os vírus têm a sua eco-localização, que é os seus sentidos. Eu não tenho a mínima ideia como é que funciona. Mas tem. Mesmo que eles não tenham um movimento, digamos, diretivo, funcional, muito, muito potente. Onde eles conseguem ir para onde eles queiram ir. Eles ainda estão indo para algum lugar. A água, não sei se tem eco-localização, porque ela não é um ser vivo. Mas moléculas podem se dizer que tem eco-localização no sentido de que elas propagam energia e elas interagem consumindo e distribuindo elétrons. Digamos assim, que um átomo ou uma molécula funciona desse jeito. Que é nada mais, nada menos do que o princípio primordial do que é a eco-localização do nosso próprio mecanismo sensorial. Todo o nosso mecanismo sensorial, por mais que ele seja um órgão integrado, tipo o olho, a audição, a degustação, ele funciona com a captação de energias moleculares, energias eletrônicas específicas de componentes específicos. Todo cheiro vem de uma complexidade molecular. Toda audição vem de uma complexidade de ondulação, de uma energia eletrônica, eletromagnética. A visão é a mesma coisa, é faixa eletromagnética. Então você está captando um movimento diversificado de fótons, de variações mínimas das partículas atômicas. Então você tem a percepção de algo se transpondo, se transformando, porque você está interagindo com a transformação. E todos aqueles mecanismos que captam isso têm esse receptáculo, essa garantia de conseguir interagir com essas ondulações e através de interagir com essas ondulações na sua especialização, tipo captar a luz, captar a voz, o áudio, captar o cheiro, o gosto, captar o tato, que são os sentidos que a gente conhece, pelo menos esses aqui. São aquilo que define os contornos através dessa captação que define as fronteiras. E é essa ideia desse vídeo, que fala que o Echo oferece os contornos. Ele oferece os contornos da sua identidade e os contornos da sua existência. E ele só oferece os contornos da sua existência por causa da existência paralela, correlata, do meio da teia que está ao redor. Então essa é a ideia inicial. Para além disso, o Echo oferece significado também, porque o Echo começa a ficar intrincado e comunicativo, e o Echo oferece, na sociabilização, que é a relação social, oferece o contorno significativo, que é um contorno extra, digamos, que é um contorno cultural, digamos, que é um contorno de linguagem também, que quando você propaga a linguagem ou propaga impulsos específicos, expressivos, de gesto, articulação, de voz, de entonação, de complexidades físicas, orgânicas, você tem a resposta no outro e o outro oferece a sua identidade também. Você tanto tem identidade pela sua interação com o meio, digamos, inorgânico, com as energias que fluem e estão em fluxo no meio, quanto você tem o contorno e as fronteiras através da interação com os semelhantes e com os seres orgânicos, que são aqueles seres que têm expressividades mais dinâmicas também, e que também propagam constantemente a sua sensorialidade, então você tem um cara que enxerga e o outro cara que enxerga. Eles enxergam as luzes eletromagnéticas, as ondulações eletromagnéticas, você interage com a ondulação eletromagnética tomando uma forma, ou seja, absorvendo, sendo uma espécie de barreira, uma espécie de fronteira para essa energia eletromagnética. Essa energia eletromagnética, que não vai penetrar e transpor você como se fosse um nêutron, ela vai te dar a existência fronteiriça de indivíduo. E você vai perceber o indivíduo através da sua sensorialidade, exatamente porque ele é uma barreira que não foi completamente penetrável, uma barreira orgânica, organizada, que tem uma dinâmica energética, uma dinâmica de subsistência de forma que consegue ser literalmente sólida, materializada, e ela vira uma parede para a energia geral, que é a energia eletromagnética, que é a energia da existência. Então isso é o contorno do outro, e você começa a interagir com o outro porque todo mundo ganha contorno coletivamente, não é uma coisa que tipo, eu começo a enxergar e o outro não existir, as pessoas começam a enxergar e existir gradativamente e sincronicamente, elas vêm de uma mesma sincronia de formas, onde as formas vão tomando formas e vão ganhando corpo, e vão ganhando matéria, e vão ganhando, eu diria, potência real. Isso é o eco dos contornos. E quando isso tem interações sociais, que vai virar linguagem, que vai virar ética, que vai virar todas as coisas que a gente tem no nosso berço cultural, nada mais é do que o eco do contorno também. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela encontra a mãe, ela começa a ter a sensorialidade dela desenvolvida, ela começa a deixar de maneira madura o sistema de interpretação de informações e coadunar linguagens de acordo com o meio onde ela está inserida. Como ela tem um berço social antropocêntrico e humano, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a andar igual aos semelhantes, ela vai aprender a se comportar igual aos semelhantes, ela vai aprender a pensar, a conceituar, a ter uma cognição, digamos, uma cognição que vai se desenvolvendo, a ter uma cultura, a ter todas as complexidades de valores e de nomenclaturas, a ter todas as complexidades da linguagem, tudo isso através do eco. Ou seja, ela vai sempre na teia das relações, na teia dos semelhantes, desenvolvendo os contornos cognitivos, os contornos mentais, os contornos epistêmicos, os contornos morais, os contornos de desejo, os contornos tanto físicos quanto culturais, todos os contornos que compõem as inúmeras facetas, as inúmeras camadas de um indivíduo formado na sociedade. E esse é um eco dos contornos também, porque tudo é gerado e fomentado e gerido e materializado através dessa grande dinâmica orgânica, no caso, se for cultural e epistêmica, da relação com os pares. E essa era a ideia desse vídeo. Bem, acho que dá para parar por aqui, acho que deu para ter uma ideia do que é o eco, como ele oferece as fronteiras. Mas é isso, pessoas. Obrigado por ver e até a próxima.